Neninha Vâma, meu pai Não se deixou Podem se cuente Bom, mãe que creio Bom, pai que creio Pra-me namorar Bom, mãe que creio Bom, pai que creio Pra-me namorar Eu quero saber se você quiser Eu quero fazer outra forma O modo mim que te gusta de bom Me dá a fazer tudo com o poder Nunca saber se quis crer Me dá-lhe bom para todo lugar O modo mim que te gusta de bom Me dá a fazer tudo com o poder Falava o mãe para ele ficar de cigarro Falava o pai para ele ficar quietinho A mão tem boas intenções, pavor Falava o mãe para ele ficar de cigarro Falava o pai para ele ficar quietinho A mão tem boas intenções, pavor Por que eu te aceito, minha pensamento Minha coração e só pavor Tudo minha vida e só pavor Por que eu te aceito, minha pensamento Minha coração e só pavor Tudo minha vida e só pavor Mininha de Sanin Cláudio Para que um baium está deixado Mininha de Sanin Cláudio Para que um baium está deixado Bom mãe quer crer Bom pai quer crer Para-me namorar Bom mãe quer crer Bom pai quer crer Para-me namorar Um canso saber se quer crer Um telebopo a todo lugar Bom amores mim está gosto de bo Mim está a fazer tudo com o poder Um canso saber se quer crer Um telebopo a todo lugar Bom amores mim está gosto de bo Um está a fazer tudo com o poder Fala para a mãe para ele ficar de cigarro Fala para o pai para ele ficar quietinho Para a mãe tem boas intenções, favor Fala para a mãe para ele ficar de cigarro Fala para o pai para ele ficar quietinho Para a mãe tem boas intenções, favor Fala para a mãe, meu coração é só favor Toda minha vida é só favor crescer Fala para a mãe, meu coração é só favor Toda minha vida é só favor crescer Fala para a mãe, meu coração é só favor Fala para a mãe, meu coração é só favor